A melhor hora é sempre quando você chega e fecha a porta Vem me encarando e se encosta Faz minha pele te chamar Deixar seu rastro e puxar meu cabelo E se faz de laço Me deixar sem ar Eu não consigo disfarçar Eu perco o foco e não dá pra parar Ou sou minha voz pedindo pra você ficar Talvez seja tarde, mas eu esqueci de notar Fora de foco e fora de mim Meu coração acelerando é sempre assim Chegar mais perto então te tenho na minha mão Na minha mão Então vem que eu te quero aqui de novo Então vem, me tira o sono e eu te tiro o ar Então vem, todo tempo ainda é pouco Então vem, 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 vem Vem, 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 vem A melhor hora é sempre quando você chega e fecha a porta Não fala nada e só encosta Deixa o seu corpo me ganhar Deixa o seu cheiro faz bagunça na minha nuca E fala no ouvido Perco a noção do perigo Eu não consigo disfarçar Eu perco o foco e não dá pra parar Eu sou minha voz pedindo pra você ficar Talvez seja tarde, mas eu esqueci de notar Fora de foco e fora de mim Meu coração acelerando é sempre assim Chegar mais perto então te tenho na minha mão Na minha mão Então vem que eu te quero aqui de novo Então vem, me tira o sono e eu te tiro o ar Então vem, todo tempo ainda é pouco Então vem, 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 vem E o seu toque sabe de coro o trajeto Sabe o jeito certo de me letrizar Ah, e me faz ser arrepio Me tem fácil demais Eu gosto tanto, eu gosto tanto Então vem, que eu te quero aqui de novo Então vem, me tira o sono e eu te tiro o ar Então vem, todo tempo ainda é pouco Então vem, 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 vem Então vem, 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 vem Então vem, 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 vem Então vem, 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 vem